Você sabia que uma das formas de lubrificar os nossos olhos é através de um gel? No vídeo de hoje eu vou te contar quais são as indicações para esse gel e como usar. Vem comigo! Olá! Seja muito bem-vindo! Eu sou Cláudia Delclaro, oftalmologista, e criei esse canal pra você. Pra você que é preocupado com seus olhos, pra você que quer aprender como cuidar melhor deles. Pra você que tem uma dúvida como esta, é aqui que você terá as melhores respostas. Então se você ainda não é inscrito, se você caiu aqui agora de paraquedas, não perca tempo. Inscreva-se agora mesmo e clique no sininho, porque toda semana são três vídeos que vão te ajudar a cuidar melhor de seus olhos. E é isso mesmo! Existe um lubrificante ocular em forma de gel. Este lubrificante, ele é excelente. Por quê? Porque para os casos de olho seco mais severo, mais grave, com mais incômodo, o gel, ele permanece mais tempo ali na superfície anterior do olho, em contato com a córnea. Então o paciente sente muito mais conforto. Casos de seratite, onde a córnea fica até machucada, de tão seco que o olho está, o gel promove muito conforto. Então ele é indicado para olhos secos severos, para pacientes que têm a síndrome de Jogre, para pacientes que sentem o olho muito seco durante a noite, durante a madrugada. Porque o gel, ele vai ficar ali, você aplica antes de dormir e ele vai ficar a noite toda ali agindo. Então ele é muito bom, mas tem mais indicações ainda. Mas antes, o que eu quero? Eu quero saber se você está gostando desse assunto, se esse assunto está sendo interessante para você. E se sim, já vai me deixando é muito, muito like e fica comigo até o final do vídeo, para você aprender como aplicar o gel dentro do olho. A grande diferença do lubrificante em gel para o lubrificante em colírio, é que o lubrificante em gel, por essa consistência em gel, ele acaba embaçando um pouco a visão. Então para as pessoas que estão ali no dia a dia, no trabalho, querem pingar um colírio, sentem incômodo, querem lubrificar os olhos, ele fica difícil, porque você vai passar, você vai ficar um tempinho com o olho embaçado, vai atrapalhar um pouco a sua rotina. Mas no caso de você usar antes de dormir, ele é o ideal, porque aí sim você não vai estar enxergando mesmo e ele consegue dar esse conforto. Muitos pacientes que têm o olho seco, de fato, sentem o olho seco de madrugada, sentem aquele incômodo, às vezes não conseguem nem abrir o olho de tão seco que está. E isso tem todo sentido, porque quando dormimos, não há aquela troca lacrimal. Como o nosso olho fica parado, a lágrima fica estagnada, não há troca e o olho tende a ficar mais seco realmente. Então o gel é um grande, um grande aliado nosso para o tratamento do olho seco. Uma outra indicação bem bacana do gel também é para aqueles pacientes que usam lente rígida, estão começando, estão tendo dificuldade de adaptação e aí no final do dia percebem que o seu olho está meio magoado. Aqui em Florianópolis a gente fala assim, o olho ficou magoado, porque o olho sentiu um pouco o uso da lente, você sentiu uma leve irritação, um pouco de dor, desconforto. Aí eu dou essa sugestão para o paciente usar o gel à noite para a sua córnea recuperar bem e aí no dia seguinte ele está bom para começar a usar a lente de novo. E aí facilita bastante isso, porque ele não fica assim um dia usa, outro dia não usa. Ele consegue usar todos os dias. Alguns pacientes me perguntam, eu vou começar a usar gel, mas será que o gel arde no olho? Será que vai me causar alguma irritação? Na grande maioria das vezes não, ele é super bem tolerado, assim como os colírios lubrificantes. Não ardem, não incomodam, mas lógico, sabe como é? O nosso organismo é diferente de pessoa para pessoa, então pode acontecer de você aplicar o gel e não se sentir tão confortável assim, se sentir o seu olho vermelho, que irritou, que ardeu. Nesse caso você deve entrar em contato com o seu médico para decidir o que fazer, se vai trocar a marca do gel ou se você não pode usar o gel, ele vai tomar com certeza a melhor decisão. Então vamos lá, agora eu vou te ensinar como aplicar o gel. Como sempre, antes de aplicar colírio, pomada, gel, você deve lavar muito bem as suas mãos com água e sabão e secar bem e aí você pode fazer de duas formas, ou em pé virando a cabeça para cima ou mesmo já deitado na cama. Eu oriento os meus pacientes a deixar o gel já do lado, no criado mudo na cama e você já deitado, já aplica justamente para que o gel fique dentro do olho, você não fique piscando e aí porque com certeza quando você vai piscar ele vai sair um pouco. Então aí você vai puxar a sua pálpebra inferior, vai olhar para cima num ponto fixo e ele tem um biquinho fininho, você vai passar de uma extremidade da sua pálpebra até a outra sem encostar no olho. Então você vai aplicar aqui, você pode passar uma ou duas vezes assim, encher esse fundo de saco conjuntival com o gel e aí finalmente feche o olho devagar puxando um pouco seus cílios superiores para cima da pálpebra porque aí você vai envelopar a pálpebra inferior e ele vai cobrir todo com o gel todo lá dentro. Agora se você percebeu que na hora você piscou forte, piscou rápido, saiu todo o gel para fora você deve aplicar de novo porque aí você não vai ter o efeito desejado. Esse tratamento em forma de gel, ele é bom quando o gel fica todo lá dentro do olho você fica com a pálpebra fechada e aí sim ele vai agindo, vai aliviando, vai cicatrizando qualquer machucado qualquer ceratite que tem ali na sua corna. Ah e a última recomendação mas não menos importante é a seguinte, pode até parecer óbvio mas esse gel ele é um lubrificante apenas ocular, não serve para lubrificar outras partes do corpo como lubrificante vaginal e assim por diante e nem ao contrário, o lubrificante ocular ele é específico para os olhos por favor não vão me passar outro tipo de gel nos olhos que você vai acabar tendo uma reação muito forte você vai prejudicar os seus olhos, ok? Entendido? Gel lubrificante ocular é apenas para uso ocular, não é gente? É sempre bom, às vezes a gente pode parecer muito óbvio para mim, mas para você aí de casa nem tanto. Gostou desse vídeo? Ficou com mais alguma dúvida? Deixa aqui para mim nos comentários, você sabe eu adoro interagir com você e ah, compartilha agora mesmo com seus amigos para que eles também tenham acesso a essa informação um grande beijo e eu te vejo no nosso próximo vídeo, tchau tchau!